Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você quer comprar uma mesa de sinuca dessa, de alto padrão, toda em madeira? Ela vem o triângulo, as bolas e dois tacos. Entre em contato conosco. Meu nome é Humberto Meloaquim, montadordemesadesinuca.com.br. O meu site é montadordemesadesinuca.com.br. Entre em contato conosco que a gente redireciona você para a área de vendas e a gente vai aí e monta o teu produto, beleza? Entregamos para todo o Brasil. Escolha a tua mesa de sinuca. Ou seja, você vai ter lazer em alto padrão dentro da tua residência, dentro do teu condomínio.